Shalom, queridos e abados, filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós damos início a esse dia com oração. E esta hora é a hora que há uma troca de plantão. Às seis da manhã, encerra-se a vigília da noite e começa o turno do dia. E aqui no monte onde estamos, há 35 anos que nós estamos em oração 24 por 7, oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E este é o melhor momento de orar. Por quê? Porque lá na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, nós encontramos, quando Jacó passou a noite toda orando, ele lutou com o anjo. E quando chegou o momento do sol nascer, o anjo disse, Jacó, me solta, que eu preciso subir. E Jacó disse, não te solto enquanto não me abençoar. Então, naquele momento, o anjo, ele é obrigado a abençoar Jacó pela insistência e pela persistência dele de segurá-lo. Ou seja, o que nós aprendemos? Que os próprios anjos, anjos bons, anjos ruins, eles têm que obedecer algumas leis importantes do reino de Deus. E a troca de plantão é uma das leis muito importantes do reino de Deus. Então, a cada manhã, existe um turno de anjos que trabalharam durante a noite, e eles vão subir para entregar as orações para Deus. E existe outro turno de anjos que vem para sumir durante o dia. Então, há uma troca de plantão. E também no livro de Apocalipse, capítulo 8, fala que o apóstolo, o pastor, ele é o anjo da igreja. E o anjo da igreja entrega as orações a Deus. Então, as orações sobem ao céu em taças. As orações enchem as taças. E o anjo da igreja que tem esse privilégio de apresentar a Deus as orações à noite. E lá no céu as orações chegam e são derramadas no altar de ouro. E do céu vem a resposta. Então, neste momento, quero fazer esta oração, abençoando e pedindo a Deus que receba todas as orações feitas nesta noite. E que possamos começar um dia especial, um dia abençoado. E que venham anjos especiais para ministrar e nos acompanhar nesta noite, neste dia. Amém? Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, eu te peço que abençoe, Senhor. Cada pessoa que está participando conosco, abençoe aquelas, os queridos filhos que entregaram a vigília da noite. Receba as nossas orações. Que suba os céus as orações feitas nesta madrugada. E todas as orações pendentes que ainda não subiram, Senhor. Nós pedimos que o Senhor receba. Que suba os céus as nossas orações. E venha a resposta do Senhor. E assim como o Senhor abençoou Jacó, abençoe também cada um dos nossos queridos filhos. Neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, eu te abençoo em nome de Jesus. Porque o meu nome também é anjo, né? Engel. Então, te abençoo em nome de Jesus. Como o anjo abençoou Jacó. Porque a palavra de Deus diz que aquele que nós abençoarmos serão abençoados. Então, nós escolhemos se abençoar nesse dia. Um ótimo dia. Eu vou subir um pouco mais agora para a Sucar Imperial. Onde eu faço oração pelos príncipes também nesta manhã. Amém. 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 Amém.